Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca De alguém que não era eu E entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho louco Te vi beijando na boca De alguém que não era eu E entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Nem te acordei Então te amei Desesperado Desesperado Inconformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho louco É que eu perdi É que eu perdi O seu amor Num sonho louco Ainda bem que foi só sonho, né? Valeu, gente! Obrigado! Valeu! Gostaram? Obrigado! Obrigado!